E volta ao show, é sucesso Novela E bela Só ela É dona do meu amor Não pulo O muro Planos pro futuro Só faço com ela Se tenho em casa que preciso Não preciso procurar lá fora Tenho a qualquer hora Amor e carinho Como num ponto de fada Encontrei minha cidela Felicidade tem nome E vela É o nome dela É o nome dela É o nome dela É o nome dela E sonho Não precisa de ver É o nome dela Não pulo, o muro, planos pro futuro, só passo com ela. Se tenho em casa que preciso, não preciso procurar lá fora. Tenho a qualquer hora amor e carinho. Como num ponto de fada, encontrei minha cinderela. Felicidade tem nome, dela é o nome dela. Se tenho em casa que preciso, não preciso procurar lá fora. Tenho a qualquer hora amor e carinho. Como num ponto de fada, encontrei minha cinderela. Felicidade tem nome, dela é o nome dela. Felicidade tem nome, dela é o nome dela. Essa é sucesso. Olha aí o pau...